O governo da Itália autorizou a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. A decisão é consequência de um trabalho coordenado que envolveu o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça e o Itamaraty. Condenado pelo STF no julgamento do Mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão, pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, fugiu em 2013. No ano passado, ele foi preso na Itália com um passaporte falso. Após a prisão, o governo brasileiro entrou na justiça italiana com o pedido de extradição. O pedido foi negado em primeira instância, baseado nas alegações da defesa de precariedade das condições do sistema penitenciário brasileiro. Mas em fevereiro deste ano, a Corte de Cassação de Roma, instância máxima do Judiciário Italiano, reverteu a sentença. Depois de autorizada a extradição, coube ao ministro da Justiça Italiano a decisão final sobre o caso. Ele deferiu o pedido. A extradição foi anunciada em uma coletiva na sede da Procuradoria-Geral da República, com a presença de representantes da Advocacia-Geral da União e dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. O secretário de Cooperação Internacional do MPF destacou a importância da decisão. É importante nessa perspectiva de que os estados, na cooperação bilateral, fortalecem o seu compromisso de reprimir crimes graves e não deixar que a impunidade aconteça, especialmente no caso em que há uma condenação transitada em julgado, uma decisão firme da qual não cabe mais recurso. A partir da comunicação oficial ao governo brasileiro, o Brasil tem 20 dias para transferir Henrique Pizzolatto. O ex-diretor de marketing vai cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.